Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o nosso vídeo de hoje é um vídeo de achadinhos na loja de utilidades. Já tô eu aqui na Hiper Sol Utilidades gravando um vídeo pra vocês. Espero muito que vocês gostem. Já vou pedir pra vocês deixarem um like. Você que é novo por aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva, ative o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo e bora aqui comigo pro vídeo. Já vou começar aqui mostrando pra vocês essa chaleira, gente. Eu achei linda essa chaleira na cor rosa. Ela é aquela chaleira de apito. Ela tá saindo por R$ 109,90 e ela tá muito bonitinha, gente. Olha só que delicadeza pras meninas que gostam do rosa. Tá muito bonita. Também tem essa cor aqui, ó. Ela tem a capacidade de 1 litro e 800. Ela tá muito bonita, gente. Eu amei. E olha só aqui a branca. Como que ela tá bonita também. Muito bonita, né? Gostei muito dessa chaleira. E essa aqui tá saindo por R$ 95,90, gente. Tá saindo um pouco mais em conta, né? E também tem essa daqui, ó. Que ela é toda preta. Que tem o cabo como se fosse um amadeirado. Não é de madeira o cabo. É plástico. É imitando o amadeirado, né? Tá muito bonita também essa preta. Ela é da marca Winch. Ela tem a capacidade pra 2 litros e 500. Ela também é de aço inoxidável. E tá saindo por R$ 145,90. Também tem essa aqui, ó. Na cor vermelha. Que também tá muito linda. Essa na cor vermelha. Pra as meninas que gostam de vermelho, né? E ela tá saindo por R$ 78,90, gente. Tem várias cores aí, né? Pra todos os gostos. E também tem aqui, olha só que bonita. Essa cafeteira francesa, gente. Ela é de aço inoxidável. E ela é dessa marca Clinique. Tem capacidade pra 5 xícaras de chá, né? Café. E ela tá saindo por R$ 69,90. Eu achei ela bem bonita, bem interessante, gente. Olha só. Ela é toda em vidro com aço inoxidável. E também tem essa daqui, ó. Essa daqui já é plástica. Mas ela tá bem bonitinha também. E ela é uma mistura, né? Que ela tem aqui a cor rosa com o cinza. E aqui também tem essa outra opção de cor. Que é a cinza com verde. Também tá muito bonita. E ela tá no valor de R$ 49,90. E também tem essa outra opção aqui. Essa daqui já é no preto, né? Ela tem a capacidade pra 800 ml. E tá saindo por R$ 61,90. Também. E tá muito legal, né? Tem bastante opção de cafeteira aqui. E olha só que linda. Essa chaleira, gente, de vidro. Eu achei ela muito bonita. Ele é aquele vidro borrosulicato. Ele pode ir no fogo, né? Tá bem bonita. Olha só que detalhe aqui no cabo. Achei muito bonita essa chaleira, gente. Eu amei. Ela tem a capacidade pra 600 ml. E tá saindo no valor de R$ 129,90. Também tem esse outro modelo aqui de chaleira. Que ela tem a tampa de bambu. Ela é toda decorada com flores. Também está muito bonita. Ela é da marca Housecraft. E tá saindo no valor de R$ 68,90. Ela tem a capacidade pra 1 litro. E também tem essa daqui, gente. Olha só que linda. Ela vem com infusor. Aqui, né? Com filtro. Também tem gente que usa pra filtro. E pra tá fazendo a infusão das ervas. Tá saindo por R$ 119,99. Essa daqui, ela é da marca Housecraft. E olha só que lindo que eu achei aqui. Foi esses porta-condimento. Eles estão muito lindos, gente. Olha só. E eles estão saindo no valor de R$ 38,90. Também tem essa outra opção aqui. De saleiro e pimenteiro, gente. Eles estão saindo por R$ 29,90 cada peça. Também tem essa outra opção aqui. Que ele é na cor Rosengold, né? Ele tá saindo por R$ 32,99. O vidro é de vidro. Material vidro. E o suporte dele é de acrílico. Gente, eu achei ele lindo. Esse porta-condimento. Também tem esse moedor de pimenta, né, gente? Olha só que legal aqui esse moedor. Ele é na cor Rosengold. Eu achei ele muito bonito. Tá saindo por R$ 29,99. Também tem esses aqui de acrílico. Que tá saindo por R$ 19,99. E também tem esses aqui, ó. A opção no colorido. Que tá saindo por R$ 21,99. E olha só que lindo esse kit aqui de galeteiro, gente. Eu achei muito bonito. Essas duas garrafinhas. Ele vem com esse suporte. E a tampa deles também eu achei linda. Que é como se fosse uma frutinha. E ele tá saindo por R$ 47,99. Gente, tá muito legal, né? Pra tá colocando aí na mesa. Pra tá servindo. Tá lindo, né? Eu amei esse conjunto. E aqui, olha só. Aqui tem pra você colocar o azeite, né? Tá saindo por R$ 11,90. E também tem essa opção aqui, ó. Que ele é de vidro com suporte de ácido oxidável. E tá saindo por R$ 12,90. Eu achei esse aqui o preço bem em conta. Também tem essa outra opção aqui. É um conjunto de porta-tempero. Olha só que lindo esse vidro, gente. Eu amei. Ele é na cor Rosengold. Esse aqui dá pra gente tá colocando o sal, né? Fica muito bonito na cozinha. Esse conjunto. Ele tá saindo por R$ 59,99. E olha só que lindo. Esse porta-condimento de aço inoxidável com a tampa de bambu, gente. Olha só que lindo esse porta-condimento. E ele tá saindo por R$ 99,90. E olha só também que eu achei aqui. Achei muito legal. Foi esse fatiador de legumes. Ele tem quatro opções pra tá fatiando. E a parte de cima aqui dele, olha só. Achei muito legal. Que é como se fosse um amadeirado. Aço inoxidável com amadeirado. E ele tá saindo por R$ 25,90, gente. Achei bem legal, bem interessante. Também, gente. Olha só que eu achei aqui linda. Essas panelas, elas são de cerâmica. Com revestimento cerâmico. Eu achei linda essa cor. É como se fosse um dourado, né? Achei muito bonita o cabo dela. E ela tá saindo no valor de R$ 139,99. Essa, na verdade, é uma caçarola, né, gente? Não é a panela. Essa é a caçarola. Essa é a caçarola. E ela tem o tamanho de 22 centímetros. Achei bem legal o tamanho. E tem também na cor vermelha. Aqui, ó. Tá lindo. Essa na cor vermelha. Pra as meninas que gostam de vermelho. E também tá o mesmo valor. R$ 139,99. Gente, tá muito legal. Amei essas panelas. Estão muito bonitas, né? Olha só como é dentro. Bem branquinha, gente. Tá linda. E aqui, ó. É o tamanho de 22. R$ 139,99. E aqui, tem o tamanho de 20 centímetros, que tá R$ 129,99. E aqui, também, eu achei, olha, a de 18 centímetros, que tá R$ 123,90. Dá pra tá fazendo o conjunto, né? E aqui, tem o tamanho maior, que é 24 centímetros, que tá saindo por R$ 149,99. E aqui, também, tem o conjunto, e aqui, também, tem o conjunto, que é da marca Winch. Vem quatro panelas, e tá saindo por R$ 399,90. Também tem aqui essa na cor cinza. Essa daqui, ela já vem com cinco panelas, e tá saindo por R$ 475,90. Gente, olha só aqui que legal que eu achei. Foi esse suporte pra panelas, na cor Rosengold, e tá saindo por R$ 13,50. E também, tem essa outra opção aqui, ó. Essa daqui, ela já é um pouquinho altinha. Gostei muito. E olha só que lindo. Esse porta guardanapo, ele é de metal, na cor Rosengold, e tá saindo por R$ 13,99. Gente, eu achei lindo. Também tem aqui, que eu achei, olha só, essa fruteira, com formato de abacaxi, gente. Olha só que interessante. Eu achei bonita pra colocar na mesa, e tá saindo por R$ 27,99. E olha só o que eu achei, essa super promoção. É de escorredor de louça. Esse aqui é de aço inoxidável, com alguns detalhes em plástico. Tem na cor vermelha, tem na cor preta, e também tem ele na cor branca. E tá saindo por R$ 64,99 a unidade. E olha só que lindo, esse conjunto aqui, de tábua pra corte. Ela é de plástico, vem duas tábuas, e tá saindo por R$ 27,90. Também tem essa outra opção aqui, que é no verde. Achei bem legal. E ela tá saindo por R$ 23,90. E olha só que lindo que eu achei, esse escorredor de louça, na cor dourado. Achei ele muito bonito. Dá pra bastante pratos, e ele tem a capacidade pra seis copos. E ele tá saindo no valor de R$ 97,90. Tá bem bonito, né gente? Bem diferente, na verdade. Eu ainda não tinha visto escorredor na cor dourado. E olha só também que eu achei aqui. Foi esse esporta-azeite, na cor preta. Ele vem com a tampa, gente. Eu achei bem legal essa tampa. Pena que só tem pra azeite. Não tem pra vinagre, né? E ele tá saindo por R$ 19,90. Também eu achei lindo aqui, esses porta-condimento. Que ele vem com a bandeja, a colhezinha de cerâmica. Tá muito bonitinho. E ele tá saindo por R$ 59,90. Olha só que lindo que ele tá, gente. Vem dois porta-condimentos. Olha só que linda essa cafeteira de vidro. Na verdade, eu acredito que seja uma molheira, né, gente? E tá saindo por R$ 15,90. Ela tem a capacidade pra 100ml. E olha só que linda que eu achei. Esse pratinho pra bolo. É uma bandeja pra bolo. Pra mini bolo, gente. Ela é pequenininha. Achei ela bem bonitinha. Bem interessante. Ela tem a tampa dela é de vidro. E a base de madeira, né? De bambu. E tá saindo por R$ 41,90. E olha só que linda essa detalhe aqui na tampa, gente. Tá lindo, né? E olha só, gente. Também que eu achei lindo. Esse porta-condimento. Vem três porta-condimento. Vem também com a colhezinha de bambu. Tá lindo. E ele tá saindo no valor de R$ 87,90. Gente, olha só que lindo. Esse prato pra bolo. Na cor vermelha. E ele tá saindo por R$ 99,90. Ele vem com o pezinho, né? E eu achei muito bonito. E olha só também aqui que eu achei. Foi esse centro de mesa. E ele tá saindo por R$ 51,90. A cor dele tá muito bonito. É como se fosse um laranja, gente. Tá lindo. Ele é bem fundo. Achei bem legal. Esse centro de mesa é bem diferente. E também eu achei aqui, olha só. Esse prato pra bolo. Também na mesma cor. E ele tá saindo por R$ 26,90. Olha só. Eu achei o preço bom. Tem várias cores. É o pratinho pétalas, né? E olha só também aqui esse prato pra bolo. Ele tem um tamanho médio, tá, gente? Vocês podem ver um tamanho pequeno, mas não é. Ele é médio. E ele tá saindo por R$ 39,90. E tem essas duas opções de cores. Olha só como ele é aqui embaixo. É como se fossem umas gotinhas de água que dá um efeito aqui em cima no prato. E tá bem bonito. E olha só. Também achei aqui essa outra opção de prato pra bolo. Esse aqui já é com o pé. É aquele prato pétalas. Pétalas, mas ele tem o pé. E ele tá saindo por R$ 39,90. E olha só, meninas, aqui. Essas potes. Elas são bem grandes. E elas estão saindo por R$ 31,99. Eu achei o preço muito bom. Tem outras opções aqui, ó. Com esse detalhe também. Tá bem legal. Tá bem bonita. E olha só que legal que eu achei aqui. Foi esse prato pra bolo. É o prato pétala. Com tampa de vidro. Esse aqui ele é na cor amarelo. E tem também na cor azul. E tem na cor vermelha. E ele tá saindo por R$ 65,90. E também tem esse outro prato pra bolo aqui. Que eu acho lindo esse prato pra bolo. Eu já tinha visto esse prato lá na Havan, gente. Ele tem a tampa, é bem pesado. Ele é todo de vidro. E ele tá saindo por R$ 209,90. Também tem esse outro modelo com a tampa em acrílico. E ele tá saindo por R$ 119,90. E olha só que eu achei aqui esse. Também aqui tem essa outra opção de prato pra bolo. Esse aqui já tem um tamanho médio. Tem na cor verde. E ele tá saindo por R$ 87,90. Tem o verde e o amarelo. E olha só, meninas, que linda que eu achei essa jarra. Eu achei ela muito bonita. Ela é da Li, ó. Ela tem a capacidade pra 1 litro. Ela é bem pesada, gente. Bem pesadona mesmo. E ela tá saindo por R$ 49,90. Também tá muito boa de preço, né? E olha só, também tem aqui pote de mantimento. Esse aqui, ele é de vidro. Com a tampa de inoxidável. De aço inoxidável. E tá saindo por R$ 16,90. Também tem aqui, ó. Esse outro modelo. E ele tá saindo por R$ 14,99. Tá bem legal. Tem também aqui no quadrado. E o quadrado tá saindo por R$ 19,90. Olha só, meninas, que lindas que eu achei aqui. Foi esse cesto organizador. E a gente também pode tá usando como fruteira. Ou como cesta organizadora, né? Tem na cor off-white e no preto. E tá saindo por R$ 62,90. Gente, eu acho muito bonito. Esse cesto aramado, né? A gente pode também tá usando como fruteira. Fica lindo. E olha só, meninas, que eu achei aqui. Eu achei bem bonito. Esse suporte pra filtro de café na cor Rosengold. E ele tá saindo por R$ 17,99. Eu achei ele bem bonitinho, bem interessante. E olha só que linda. Essas garrafas pra água, né? Pra tá colocando água, tá colocando suco. Eu achei elas bem diferentes. Gente, tem várias opções aqui de cores. E elas estão saindo por R$ 25,90. Tem na cor vermelha. E tem também essa daqui na cor branca. Saindo por R$ 26,90. Gente, perdão. Eu achei bem legal, bem bonito essas garrafas. Também tem essas outras opções aqui, ó. Elas tem a capacidade pra um litro. E essas daqui também elas são de vidro, tá, gente? Tanto uma quanto a outra. E ela tá saindo por R$ 23,90. E tem várias cores, várias estampas aqui pra vocês escolherem. Também aqui, ó. Tem esse outro modelo de garrafa. Essa daqui tá saindo por R$ 13,90. Ela tem a capacidade pra um litro. E tem várias cores. Tem vermelha. Olha só que linda que tá essa vermelha, gente. Ela tem a capacidade pra um litro, né? Tem também aqui essa na cor off-white. Que lindas que elas estão, essas garrafas. E olha só, meninas, que lindo. Esse conjunto pra sobremesa. Eu fiquei encantada com esse conjunto. Ele tem aqui, ó, a tigela maior. E tem as seis tigelinhas menor pra servir, gente. Eu achei bem bonito. Ele tá saindo por R$ 63,99. E também tem esse outro conjunto aqui. Que esse aqui, ele já vem cinco peças. Ele vem as quatro. Potinho pra servir. E vem a tigela grande pra sobremesa. E ele tá saindo no valor de R$ 49,90. E olha só que linda essa petisqueira de vidro. É como se fosse um vidro craquelado. E ela tá saindo por R$ 29,90. E olha só que promoção legal. Esses três potinhos, né? Tá saindo por R$ 15,99. Ele vem três tamanhos. Jarra de vidro aqui. Olha só que bonita que tá essa jarra. Na cor verde. Ela tem a capacidade pra um litro. E ela tá saindo por R$ 39,99. E olha só que bonita essa petisqueira de vidro, gente. Inclusive, eu já gravei essa petisqueira lá na Havan. Só não lembro o valor. Aqui ela tá saindo por R$ 43,90. E olha só que linda esse bol, gente. Pode tá usando também como saladeira, né? Eu achei ela bem bonita. Tem um detalhe aqui embaixo, né? Achei bem legal, bem interessante. E tá saindo por R$ 15,90. Também tem esse outro modelo aqui. Olha só que legal. Aqui embaixo no pé é como... Tem formato quadrado. Aqui embaixo, ó. Deixa eu olhar aqui pra vocês. Olha só. Tem o formato quadrado. Ela tem o detalhe aqui na beirada. E essa aqui tá saindo por R$ 42,90. E olha só que legal. Essa bombonier aqui. Achei bem legal, bem interessante. Pra tá colocando no cantinho de café. Pra tá organizando aí, né? Nosso cantinho. E essa daqui, ela tá saindo por R$ 29,90. Tá bem bonita. Também achei esse outro modelo aqui. Olha só. Esse aqui é um centro de mesa, gente. Que coisa linda. Eu achei esse centro de mesa. Ele é bem pesado, bem grosso. Achei bem bonito. Ele tá saindo por R$ 26,99. E olha só que linda essa molheira. Inclusive, eu tenho uma dessa aqui, tá, gente? Olha só o detalhe que ela tem aqui na alça. Tá bem bonitinha. E ela tá saindo por R$ 18,90. E olha só que lindo que eu achei aqui. Foi esses copos. Ele tem a cor... É frutacor. E ele tá saindo por R$ 17,90. Também tem esse outro modelo aqui, ó. Também eu achei lindo, gente. Esse aqui, ele é na cor azul. Um azul bem clarinho. E ele tá saindo por R$ 17,90 também. Também tem aqui, ó. Essas taças com filete em dourado. Também achei bem bonita. Bem interessante na cor azul. Ela tem o detalhe aqui no pé. E tá saindo por R$ 29,99. Também tem aqui, ó. A taça pra sobremesa. Também na mesma cor. Tá muito bonita. E as taças estão saindo por R$ 14,50.